Vamos lá e sair depois de uma luta. Meu amigo, o vídeo vai sair grande, velho. É, ele bode, velho. É, ele vai fazer a bota lá. É, eu ganhei o carro ali, ele vai dar maracadu. Ele vai fazer a manchada, obrigado. É, ele vai fazer a bota lá, ele vai fazer a bota lá, ele vai dar maracadu.